A Lígia, a Nana, o Germão Leandro, a Dayelle e mais uma galera deram aquela resposta sincera mesmo, que é a coisa da preguiça. A preguiça vem, né, Diego? A preguiça vem. A preguiça vem menos quando você acha uma atividade que você gosta. E esse que é o grande segredo da aderência à prática de atividade física. Porque quando a gente tá falando de exercício, a gente fala, cara, tem benefícios, não preciso convencer ninguém disso, mas a prática regular, disciplinada, por médio e longo prazo, vai ter muito mais benefícios. E você só consegue praticar por um período longo se você não faltar por motivo besta, né? Se faltar por algum motivo específico, todo mundo vai faltar. Agora, por falta de vontade, por preguiça, fica meio difícil. Então, acho uma atividade que você olha e fala, que legal, chegou a hora de eu ir pra academia, ou de eu ir fazer minha aula de circo, ou de eu ir fazer meu pilates, dançar, fazer meu exercício em casa, qualquer coisa. E a sensação depois, ela é muito boa, né? Na hora, você fica, ai, gente, que preguiça e tal. Mas você nunca se arrepende de ter ido. Precisa de um pouquinho de fé. O problema é esse, talvez, às vezes. Porque você viu, teve alguém que falou, falou, ai, não, quando eu não praticava, eu não sabia que eu precisava. É isso, sabe? É que a gente fica meio tentando ali vender a nossa fé. Falar, faz. Acredita em mim, faz. Depois você me cobra. Mas esse começo é realmente difícil. Então, achar uma coisa que você goste é fundamental. Eu gosto do que o Diego fala aqui de metas realizáveis. Ele falou, não precisa começar com a recomendação da OMS, né? Começa aos pouquinhos, porque isso, pra mim, funciona. Se você coloca metas muito ambiciosas, não, essa semana eu vou treinar cinco vezes, eu vou fazer três vezes musculação, e em outros dois dias eu vou fazer uma hora de exercício aeróbico. Aí você não faz no primeiro dia, se frustra e abandona todo o resto. Então, pensa assim, pô, eu vou fazer dez minutos, vou pular a corda dez minutos, que dá pra fazer em casa, ou vou fazer polichinelo durante dez minutos, e depois eu vou fazer cinco minutos de alongamento. A pessoa que falou em sete dias do desafio. Eu vou fazer o primeiro. Não, mas eu não disse que precisa fazer os sete dias. Tá bom, não precisa fazer os sete dias. Não, 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 pera, pera. Precisa fazer os sete dias, mas pode fazer cinco minutinhos. Tá bom, então precisa fazer os sete dias. Mas foi o Diego, você não vem jogar assim. Agora, olha só, gente, vamos voltar pra outra questão importante aqui, porque nem sempre a prática de uma atividade física acontece num ambiente acolhedor pra todos os tipos de pessoas. Tem aqueles olhares, que podem ser olhares de julgamento, fazendo com que muitas pessoas gordas, muitas vezes, não se sintam confortáveis em frequentar a piscina, a quadra de esporte, até mesmo a academia. Mas mexer o corpo não é só coisa pra gente magra. Vamos ouvir mais uma vez a Vanessa Joda, olha só. Se a gente for ver desde pequena, por exemplo, se a gente pegar as aulas de educação física, o que que tinha lá? Primeiro tinha pesagem, já era aquela humilhação na frente das pessoas. E segundo, se você era uma pessoa, uma criança gorda, você era enviada pra quê? Pro gol, pra tapar o gol. Você nunca, a criança gorda nunca é escolhida pra fazer aquela atividade física. Então, ela já é punida desde criança. Por causa dessa estigmatização e dessa patologização, ela é invisibilizada. Então, ela não tem o direito de praticar atividade física, que é um bem, né? Que além de trazer saúde, é um bem que é uma recriação, é uma diversão. Então, isso é tirado da criança. Desde que a criança gorda existe, isso é tirado dessa pessoa. E desde que a gente é criança, então, a gente aprende que ser gordo é ruim, né? E que ser magro é da hora. Então, a gente precisa mudar essa chavinha. Porque não necessariamente uma pessoa magra é saudável e não necessariamente uma pessoa gorda é doente. E tem uma questão também, que às vezes as pessoas associam exercício físico só à perda de peso. E se a pessoa não consegue perder esse peso, ela fica frustrada também. Então, essa sensação de culpa, ela pode prejudicar também, né, Diego? Pode demais. E tem um jeito de você se acalmar em relação a isso, que é entender mais como funciona o nosso corpo. Então, assim, o nosso corpo, ele não vai ficar do jeito que a gente tá imaginando se a gente perder peso e chegar nos quilos ali que a gente imagina. A gente não escolhe de onde a gente queima a gordura localizada e a gente escolhe onde a gente quer ganhar massa muscular, com exercícios localizados de força, de musculação, por exemplo. Então, o formato do corpo e o peso, eles são duas coisas que estão completamente dissociadas, mas que as pessoas acham que caminham juntas. Então, ela às vezes faz uma dieta muito restritiva, chega no peso que ela queria, mas ela vai continuar olhando ali pro espelho e não vai achar a pessoa que ela imaginava que ela ia encontrar. Porque o formato dela não acompanhou os quilos, né? Isso só gera frustração. Então, entender isso é fundamental. Esquece a promessa de perder gordura localizada, foca em fazer a atividade que você gosta e saiba que tem uma atividade ali de força, como a musculação, que ela pode te ajudar, de repente, a aumentar ali o músculo determinado que você queira. O Karnal falou sobre idade. Essa é outra questão importante. Por quê? Muitas vezes as pessoas perguntam, será que tem idade certa pra começar a praticar algum esporte? Idade certa? Não sei, mas algumas modalidades são importantes pra cada fase da vida de uma pessoa. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu alguns parâmetros de acordo com as faixas etárias, tudo de um jeito muito didático. Vamos ouvir mais uma vez o professor titular de medicina do esporte da Unifesp, o Moisés Cohen, sobre isso. Olha só. Atividades coletivas devem ser a preferência para simular a socialização da criança a viver em grupo. Crianças acima de 5 anos e adolescentes, por exemplo, devem ter o foco do lazer e valorizar a aptidão da criança para esse ou aquele esporte. É no início da adolescência que se identifica aqueles que irão para o alto rendimento. Aí sim, exigindo maior dedicação de treinamento. Nos adultos, a recomendação da OMS é fazer de 2 a 5 horas de atividade aeróbica moderada por semana, ou 1 hora e meia, 3 horas de intensidade vigorosa. Além disso, acrescentar uma ou mais sessões de musculação ou de exercícios resistidos para também ganhar mais força muscular. A partir de 60, 65 anos, o foco muda. Tem que se fazer pelo menos 2 a 3 horas de atividade física por semana, porém, com o objetivo de ganhar mais equilíbrio e prevenção de quedas.